E aí pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como conseguir o troféu Ficção Científica, onde teremos que derrubar 20 inimigos utilizando o efeito especial Cria Cratera. É bem tranquilo, bem simples, um troféu que vocês não terão dificuldade nenhuma com as dicas que eu vou deixar pra vocês aqui, ok? Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, antes de começar aqui o nosso vídeo, já peço a vocês que deixem o like, comentem, compartilhem, principalmente você que ainda não é inscrito no nosso canal. Não perca seu tempo aqui e se inscreva nele. Tem ótimos conteúdos aqui pra você que gosta tanto de troféu, de vlogs, gameplays. Então já metam o dedo aí no like, inscrevam-se no nosso canal aí, que sua ajuda é muito importante pra que a gente continue a produzir os nossos conteúdos, ok? Então bora lá com o vídeo. Bom pessoal, então o troféu aí, esse troféu que a gente vai fazer não é feito com esse personagem aqui. Vamos fazer aqui a troca de personagem. Vamos utilizar aí o cadete espacial zumbi, que é justamente esse aí, beleza? Vamos utilizar ele aí. Vamos escolher aqui, pode ser aqui tanto no parque esquisitão, né? Quanto aqui no centro da cidade. Eu vou escolher aqui o centro da cidade, né? Que tem alguns inimigos. Esse troféu que você pode fazer também durante a sua vogatina, beleza? Com os amigos aí, outras etapas aí. Você pode fazer ele em outros momentos também. Não precisa ser exatamente aqui. Muito bom pessoal, então já aqui dentro do centro da cidade, no posto da pressão, a dinâmica aqui do troféu é o seguinte. Não é este personagem, mas é com uma mutação dele, vamos dizer assim, né? A gente vai utilizar o botão triângulo, aqui ó. Beleza, a gente evoluiu um pouquinho o personagem. E agora sim, a gente vai utilizar o botão R1. Que é exatamente a cria cratera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó lá, lá embaixo, ó, tá vendo? Cria cratera, é o R1. Porque se vocês estiverem com esse personagem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui novamente. No menu, ó lá, ó. É o raio Big Bang, entendeu? Então não é o cria cratera. Aí vocês vão ter que fazer a mutação do personagem aqui. E aí sim, vocês vão utilizar o botão R1. Então vamos partir aqui pro nosso... Nossos inimigos aqui, ó. Aí a gente vai utilizar o botão R1 pra poder atacar o inimigo aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Vamos procurar outros aqui. Deixa o tempo acabar ali, ó. Vamos procurar outros inimigos aqui, ó. Dois já foram, vocês viram, né? Então aqui tem mais dois, ó. Três, né? Olha lá, ó. Beleza. Vamos passar o rodo em todo mundo aí, ó. Vamos levantar o colo dessa merda aqui hoje. Mais três, já foi cinco, né? Vai contando aí, cinco. Deixa eu carregar o tempo ali. Beleza, mais dois inimigos aqui, ó. Aí, garoto. Espera carregar o tempo. Beleza, tempo carregado. Mais inimigos pra gente matar aqui, ó. Muito bom. Aí, ó. Beleza. Galera, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó. Agora tem uma regra de milho aqui, ó. Muito bom, hein? Uepa, aí sim. Fiz a limpa aqui agora, ó. Fiz a limpa aí, ó. Bravo! Bravo! Aí, desaparece. Desaparece. Isso. Ela tem mais um lá em cima. Deixa o tempo carregar aqui. Olha, tem um trem azul aqui. O que que é isso aqui? Não sei. Olha, tem alguma coisa aqui, ó. E aí, cogumelo? E aí, cogumelo? Opa. Fiquei doidão, cara, ó. Você é louco, cachoeira. Ó, de novo, de novo, de novo. Opa. Ô, envenenou. Envenenou. Olha lá, ó. Vamos lá, mata os inimigos, então. Vamos focar no troféu aqui. Ó. Mais dois aqui. Muito bom, muito bom. Ó. Só pegamos mais dois aqui, hein. Esperar o tempo carregar. Deixa eu matar esses dois aqui. Vai. Aí, ó. Vamos caçar mais aqui. Vamos caçar mais aqui. Ah, não morreu, não. Safada. Morreu, não, lá. Vem cá, vem cá, vem, vem. Vem cá. Aê, vamos matar mais um cadinho aqui. Vamos lá. Aê. Muito bom, pessoal. Então conseguimos aí o nosso troféu, né. Bem tranquilo, bem simples, né. Não tem segredo nenhum. Lembrando que você pode conseguir ele de forma natural também, ok. Não precisa ser necessariamente aqui dessa forma que eu fiz. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo aqui, então já deixa o like aí. Pra você que chegou e não conhece o nosso canal, não perca o seu tempo, se inscreve no nosso canal, meta o dedo aí no botão inscrever-se e ative o sininho de notificação. Sua ajuda é muito importante pra gente. O conteúdo aqui é muito bom e vai te ajudar a conseguir aquele troféu que você está com tanta dificuldade, ó. Meu, muito obrigado por você ter assistido a este vídeo até o final. Espero de coração que eu tenha ajudado você a conseguir mais uma conquista para o seu rol de troféus. Meu, muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí